Voltamos com o RIC Notícias Noite. Apesar dos apelos por economia, o consumo de energia elétrica voltou a crescer no Paraná. A autoescola foi puxada especialmente pela indústria e também pelo comércio. E para reduzir o consumo, seja em casa ou então nas empresas, Simone, a dica de especialistas é uma só, mudar os hábitos. Nessa faculdade, o consumo de energia elétrica é alto. São em média 25 mil kWh por mês. Para tentar reduzir um pouco o valor da conta, a instituição resolveu investir em placas fotovoltaicas. Instaladas há um ano, elas representam uma economia de mais de 30%. Nós consumimos em torno de 338 mil kWh e 33% dessa demanda, vamos dizer, desse consumo, ele é absorvido pelas nossas placas. Mas olha, apesar do consumidor estar constantemente em busca de alternativas para tentar gastar menos, entre julho e setembro, em termos de consumo, o resultado não foi dos melhores aqui no Paraná. Dados da Coppel mostram que o terceiro trimestre terminou com um aumento de 2,5% no consumo de energia elétrica, em comparação ao mesmo período do ano passado. A alta foi puxada principalmente pelo setor comercial, que registrou aumento de 8,4% no consumo. A indústria, que representa 34,7% do mercado atendido pela Coppel, também teve um consumo 3% maior em relação ao terceiro trimestre de 2021. A maior alta ficou por conta da metalurgia, com índice de 48,2%. Comparando com os anos anteriores que nós tivemos a situação do Covid, a gente está num momento de retomada da indústria, do comércio. Então, muito provavelmente, para você produzir mais, para você poder vender mais, você gasta mais energia. A gente também tem a questão que tivemos um ano com o inverno um pouco mais rigoroso do que nos anos anteriores. Então, nas residências, o pessoal acaba usando um pouco de equipamentos para aquecimento, né? Então, aquecedor térmico que consome bastante energia, banhos quentes por períodos prolongados, secadoras de roupa, né? Porque também tivemos um período chuvoso bem intenso. Então, para poder secar uma roupa, a pessoa tem um equipamento desse, ela vai utilizar. E vai acabar refletindo no aumento de consumo, né? O professor destaca ainda que a única forma de reduzir o consumo é com a mudança de hábitos. E pequenos detalhes podem fazer toda a diferença no fim das contas. Policiar no uso do ar-condicionado, para que ele seja utilizado no ambiente apenas no momento que realmente vai ter pessoas ali. Na autorização do ar-condicionado, não deixar a porta e janela aberta, porque senão a troca térmica não é eficiente, você vai acabar gastando mais energia, né? A gente saiu do inverno, a gente estava utilizando aquecedores, piso aquecido e tal. Então, às vezes, para se ter um conforto, você deixa 24 horas ligado, né? Isso vai refletir no final do mês num grande consumo de energia, né? Agora no verão, às vezes uma janela aberta, fazer o ar circular antes de ligar o ar-condicionado, para tirar aquele bafo quente do ambiente, né? Talvez você consiga economizar alguma coisa ali na utilização desse equipamento, né? Então, ventiladores, ar-condicionado, tudo isso você pode usar em conjunto para que você tenha um consumo eficiente. Mas sempre se policiando, né? Não deixar equipamentos ligados de forma desnecessária, né? Porque se não, a conta acaba aumentando mesmo. Quando você enxerga o benefício, você tem que olhar para frente e, claro, fazer o projeto para que essa economicidade, essa economia seja ampliada. E aqui nós já estamos com essa visão e estamos já fazendo um projeto de ampliação futura. Obrigado.